Flávio Cordeiro da Flambe, beleza? Hoje eu vou mostrar pra você como faz essa interação que é bastante utilizada, que é de apresentar os elementos de acordo que vai baixando o scroll, como esse aqui, que é uma interação bastante simples, mas bastante útil. Então vamos lá ver como é que funciona. Eu já deixei um layout pronto para o nosso desktop, mas é bem simples, só coloquei uma imagem aqui, coloquei um texto, coloquei uns retângulos aqui, coloquei bem rapidinho, até os textos estão bem mais ou menos aqui, mas é só para a gente entender a lógica, né? Então um retângulo com um texto aqui e repliquei ele três vezes e só agrupei ele aqui, ó. Ó, tá agrupado. Beleza? Até já deixei aqui o protótipo pronto aqui, ó, como se fosse aqui o head dele e você vem e você tem aqui uns cards com os filters do que você tá querendo apresentar, né? Nossa ideia é o quê? Quando a gente suba aqui isso aqui apareça lentamente, né? Faz um um fade, né? Então como que a gente vai fazer isso? Qual que vai ser a minha lógica? Eu quero o quê? Vamos voltar para o nosso... Eu quero que ele tenha um comando que quando ele chega aqui ele apareça. Qual que foi o melhor comando que eu achei? É quando você tá com o mouse em cima, né? Ele entra numa área e ele ativa uma interação. É isso que a gente vai fazer. Eu até tinha passado ele fazer com o timer, com o after delay, né? Só que o after delay, o problema dele é que ele... Ele começa a partir do momento que tu abre o protótipo, né? Eu achei que ele começava a partir do momento que eu rolasse, né? Imagina que aparecesse uma imagem agora aqui e o after delay ia contar a partir disso, mas ele não acontece. Então a gente vai fazer a partir do... da... da seta em cima do... da imagem. Como que a gente vai fazer isso? Basicamente, pegando minha lógica, nós temos o texto aqui e nosso... e nosso card aqui, né? Eu vou juntar os dois só para ficar mais prático, vou agrupar. Vou deixar na parte de design aqui. É... agora eu vou fazer um retângulo. Deixar aqui embaixo. Colocar na cor branca. Esse retângulo vai servir como área, né? De... de... área de respiro para nosso layout, mas também ele vai servir para nossa interação. Ele que vai ser o nosso, digamos, o gatilho para a interação. Vou fazer meio no... no olho aqui, tá? Fazer um retângulo aqui, ó. Um retângulozinho. Mostro lá na interação para vocês, ó. Retângulo aqui. Beleza. Agora, eu vou levar isso aqui para o nosso Interactive Component. Eu vou selecionar esse aqui, que vai ser a nossa interação. Isso aqui vai interagir, né? É isso que vai aparecer e sumir, então eu já vou deixar isso aqui... Isso aqui já está tudo agrupado, ó. E... e mais esse retângulo aqui. Então, eu seleciono os dois e vou transformar em componente, que a gente vem aqui na nossa... Vem aqui a Create Component, ou Ctrl Alt K. Cria um componente. Temos ele aqui. A gente sabe que é um componente, ó. Quando está aqui, ó. Roxinho e tem esses... Parece um diamante aqui, né? Agora eu vou levar isso para outro lugar. Não vou deixar no nosso desktop. Eu vou trazer para cá. Para a gente poder ver o que está acontecendo, eu vou pintar isso aqui de uma cor mais escura. Só para a gente conseguir ver. Agora, a partir dessa interação, quer dizer, desse componente, a gente vai fazer nossa interação. Que é o quê? A gente vem aqui, ó. Add Variante, que a gente precisa adicionar uma variante. O quê que a gente precisa? Quando ele está na primeira parte, na primeira posição, ele vai estar... Não vai ter nada, né? Vai estar em 0% de opacidade. E quando vier para cá, ele vai estar nessa posição. Além de 0% de opacidade, eu quero fazer uma interação que ele faça... Que ele comece subindo, né? Ele sobe e aparece. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer reverso, ó. Cliquei, cliquei. Cliquei até pegar o grupo todo. Peguei o grupo todo. Agora, a gente vai deslocar ele para baixo. E ele para baixo aqui. Talvez até tenha sido muito, mas a gente pode depois dosar isso aqui. Por quê que eu fiz isso? Porque ele vai começar para baixo e quando ele chegar nessa segunda variante aqui, ele vai estar para cima. Então, ele vai fazer essa interação aqui, né? Está embaixo, vai para cima. E agora, a gente precisa fazer ele começar com 0% de opacidade, que eu posso criar 0% aqui. Eu posso só apertar o olhinho aqui, que é isso que eu vou fazer mais rápido. Então, basicamente é isso nessa interação. Agora, a gente vai fazer o... Quer dizer, basicamente é isso nossa variante. Agora, a gente vai fazer a interação. Então, eu venho aqui no nosso protótipo. Clico, até a gente pegar esse retângulo todo, que é toda a nossa interação e arrasto para ele... Opa! Arrasto ele no segundo retângulo. Cuide para não selecionar no meio aqui, né? Na parte que a gente faz esse grupo aqui. Tem que selecionar todo esse retângulo aqui, com tudo que está aqui. Beleza? Porque senão não vai dar certo. O que eu falei para vocês? O que eu achei que parecia que funcionava melhor é o mouse Enter. Ou seja, quando o mouse está em cima, ele ativa uma interação. Esse foi o que eu mais achei que funcionaria melhor para a nossa interação. Mouse Enter. É Smart Animate. Se não tiver, geralmente começa com Instance. Coloca Smart Animate. Vou deixar Easy Out mesmo. Eu quero que no final ele dê uma suavizada. E aqui... Vou deixar em 800 mesmo. Vamos ver o que dá. Agora, eu vou pegar o nosso Asset que está aqui. É isso aqui que a gente fez, né? Ele está aqui. A gente arrasta lá para o nosso layout. E eu vou jogar ele para cá. E agora, a gente vai testar a nossa interação. Então... Refresh. Que é o R. Ele vem para cá. Olha. Ele já fez. Olha. Cada vez que o mouse entra aqui, olha. Ele interage. Só que ele está muito rápido, né? Pode ajustar isso aqui. Eu venho aqui. 1200. Refresh. Rodondo. Ó. Ficou bem legal, ó. Do jeito que a gente queria. O que que ele fez, ó. Quando eu coloco o mouse aqui. Vou dar um refresh. Ele... Ativa a interação. Ficou bem legal. Acho que a velocidade ficou boa. Se você quiser mexer um pouquinho nela. Se você acha que está muito devagar. Pode mexer. Mas acho que está bem legal. E olha que legal. Que eu... Eu sempre falo para vocês. Qual que é o interessante do Interactive Component. Vamos lá. Se eu quiser... Certo. Para cá. Olha só. A gente pode copiar a mesma interação, ó. Esse aqui é o mesmo componente e variante que a gente fez. Eu vou copiar. Para cá. Só que agora eu vou mudar ele de cor. Para ele ficar diferente desse aqui. Para dar um... Quebrar ali... Separar... Separar, né? Vem aqui em Selection Color. Que eu pego todas as cores que estão selecionadas aqui. Porque se eu vim aqui e alterar só aqui. Só vai alterar na primeira layer. Não na segunda variante, entendeu? Então vai no Selective Color. Que daí altera tudo. E eu vou trocar a cor aqui. Aqui é um... Mais clarinho aqui. Que vem um cinto mais clarinho. Vou puxar um pouquinho para o azul. Para não ficar tão... Aí. Beleza. Agora eu dou um Refresh. Ó. Você vem aqui. Apresentou a primeira parte. Você vem aqui. Apresentou a segunda parte. Olha só que legal. Animal, né? Basicamente é isso. Você viu como é simples. Não tem complexidade nenhuma. Eu só usei a... A lógica de como funciona uma das ativações do Figma. Para interação. Para solucionar esse problema aqui, né? Que a gente queria que ele aparecesse quando colocasse o mouse. Claro que se você for fazer a versão mobile. A versão mobile não existe o mouse, né? Se você for fazendo o protótipo no celular. A interação não vai acontecer. Porém. Se você fizer no protótipo. No próprio desktop. Para mostrar para o seu cliente. Ou para o desenvolvedor. Vai funcionar legal. Vai mostrar a ideia. Que é isso que você quer, né? Ó. Vai mostrar para o desenvolvedor. Para o cliente. Ó. Imagina que isso aqui fosse mobile. Ó. Quando aparecer aqui. Vai fazer essa interação. Os dois vão entender. Sem problema algum. É um jeitinho. Que dá para fazer. E fica muito bom. Espero que você tenha gostado. E valeu!